O marretão atualizou, finalmente! E nesse vídeo eu vou jogar com vocês a nova atualização. Gente, olha só que lindo que tá o lobby aqui todo de fantasioso, né? Com várias coisas de fantasia. Gente, eu acho que tá o lobby mais lindo assim que eu já vi no marretão em toda a minha vida. E olha só, tem muitas, mas muitas marretas novas. Mas tem umas que eu quero muito, gente, que é de arco-íris. Porque vocês sabem que eu amo arco-íris, eu amo coisa colorida. Então eu vou comprar essa Fairy Tale Book, eu acho que é isso. Que é um livro de conto de fadas, eu acho. E eu também vou comprar essa pena, né? Será que já foi, gente? Vamos ver se tá aqui no meu inventário. Aqui! Ai, que linda, gente! Eu já quero jogar com o marretão. Vamos ver como é que ficou aqui no meu avatar. Ah, tá tapando quase o meu cabelo, mas eu achei linda. E tem outra que eu quero comprar, que é uma de Robux. Essa aqui, gente. Eu vou comprar ela também. Ai, meu Deus, essa aqui é um pouco mais cara. Mas, ok. Agora, gente, eu vou chamar os meus membros do canal. E vamos lá jogar o mapa novo. Bora lá, pessoal! Estamos aqui no mapa do Arcade. Eu sou um sobrevivente. E é literalmente minha primeira vez jogando. Eu não tinha jogado ainda. Então, gente, vamos explorar aqui junto com vocês. O problema é que esses mapas novos, eu fico perdida. Até eu entender onde eu tô, o que eu tô fazendo. Olha que bonitinho o boneco de neve. Olha lá, tem um PC. Eu acho que é um PC, pelo menos. Gente, olha o carro aqui. Eu soubeu, eu destruíram tudo. Ok. Olha, gente, que bonitinho. Parece que é esse PC, anos 2000. E também tem uns joysticks. Poxa! Não deu nem tempo de eu reparar no PC. Eu já levei uma marretada. Gente do céu! Eu ainda quero usar nesse vídeo minha marreta nova, gente. Pra ver como ela é. Mas vamos lá, né? Eita, que a Maria foi pega. E eu sinto que eu sou a próxima, entendeu? Se eu me esconder aqui nesse cantinho, ele não vai me ver. Ele não vai me ver. Calma. Me esquece! Me esquece que eu existo, por favor! Foge! 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 Natasha! Natasha! Natasha Fanda! Foge! 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 Ai, gente, meu Deus! Não deu não, avó. Não dá, não dá nada. Não dá. Não dá nada. Foge! 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 Ai, ele me assusta! Foge! Não, você pega! Não vou, não! Não vou, não! Me ajuda, amiga! Não, ele lembrou de mim! Não, eu estou sendo arrastada. Será que a cápsula é diferente? Ah, é um pouquinho diferente, gente. Eu achei ela mais sofisticada. Parece que ela tem uma portinha, né? Ai, meu Deus! Ele vai voltar aqui, né? Ele vai? Ele vai, mas ele não vai me achar. Ah, ele fechou a porta. Ele é inteligente. Gente, essa partida já está emocionante. Ai, que susto! Essa névoa aqui, gente. Eu dei que era uma coisa. E agora? Como é que eu vou salvar? Será que ele está ali? Ah, ok. Acho que salvaram, gente. Eu vi a menina saindo ali. Acho que ele foi salva. Deu boa. Ah, eu acho que é um PC aqui? Não. Não dá para jogar, não dá para fazer nada, não. Ok, gente. Ai, meu Deus. Eu acho que alguém errou, hein? Ai, gente. Eu estou ouvindo meu coração bater aqui. Eu espero que eu não esteja perto. Ah, achei o PC que eu estava. Beleza. Aqui tem cara de ser o centro do mapa. Eu não sei por quê. Porque é bem aberto, né, gente? Eu não sei. Aqui eu sinto que é o centro. Gente, eu me abaixei porque eu ouvi um barulhinho aqui. E agora? Será que alguém vai salvar a gente que está um pouquinho longe? E eu estou com medo de me arriscar porque eu não conheço o mapa. Mas ok, eu vou tentar hackear isso aqui, gente. Porque a gente ainda está com cinco computadores. A gente não hackeou nenhum. Então, tomara que alguém salve. Daí a gente consegue pelo menos hackear. Ah, acho que salvaram, gente. Não, não salvaram não. Mas o barretão está lá em volta. Ai, meu Deus. Ninguém vai salvar, alguém salva. É a criatura, pelo amor de Deus. Gente, senão eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que correr lá. Mas eu queria terminar isso aqui. Mas como eu estava falando, parece que tem um joystick aqui no PC, né, gente? É como se fosse um negócio de fliperama, né, e tals. Não, gente. Eu quero hackear, mas no mesmo tempo eu quero ir lá. Alguém salva. Por favor. Ai, não vai. Ou é um ou é outro. Vai. Corre, Natasha. Perda isso pra que eu te quero. Perda isso pra que eu te quero. Nossa, mas eu nem sei onde eu te quero. Eu nem sei onde eu te quero. Salvaram, salvaram. Graças a Deus, alguém salvou no último segundo do último tempo. Olha essa TV vermelha aqui, galera. Ok. Aqui eu não sei onde é que eu estou. Tem um banheiro. Ok, achei um banheiro. Com uma cápsula, o que não é muito interessante. Vamos tentar achar umas PCs. Aqui. Ah, já está hackeado. Aqui é um depósito. Ai, que bonitinho, galera. Muito bonitinho. Vamos usar. Nossa, aqui parece, sei lá, um negócio de Five Nights at Freddy's, sabe? Ok. Ai, não. Alguém foi pego. Gente, eu não estou achando PC. Eu juro pra vocês. Nossa, esse mapa é gigante. Olha, tem um boliche. Legal. Gente, mais boliche. Não estou achando PC. Ou já passei e eu não vi, né? Porque eu sou um pouco cega assim, gente. Mas eu não estou vendo. Eu quero ficar aqui nesses cantos. Eu não estou afim de aparecer em um lugar muito público aqui, não. Meu Deus, a Isabelle. Está todo mundo pego. Calma, eu vou ter que salvar alguém. Porque eles estão tudo pra lá, galera. Eu vou ter que voltar tudo de novo. Ah, tem um banheiro aqui. Ixi. Ai, já era. O urso congelou. Ah, gente. Ele já estava com pouca vida. Não, mas vamos atrás da Isabelle. Isabelle. Agora eu achei um PC. Tá, está aqui atrás pelo menos o PC. Isabelle, vem. Vem, 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 vem. Ok. Agora a gente já vem hackear isso aqui. Não tem ninguém preso, né? Eu acho que não. Deu boa, galera. Nossa, essa partida está tensa. Eu pensei que não ia ser tão tensa essa partida, mas... Gente, eu vou me esconder. Vou me esconder. Não. Gente, ele é bom, hein? Ele é bom como marretão. Não, lá vai eu presa de novo. Bom, tomara que venha a Maria. Porque se a Isabelle for pegar de novo, já era. Pra lá tem comida, está dizendo. Ali tem uma flaquinha dizendo que pra lá tem comida. Ai, gente. Isabelle. Boa, a Maria me pegou. Mas a Isabelle foi. A Isabelle foi de arrasta. Vamos tentar chegar lá, galera. Ai, eu vi. Ele está ali. Ele está ali. Ele está ali. Eu vou tentar dar um... Ele me viu. A Isabelle congelou. Que ódio, velho. Eu tentei dar um drible ali, sabe? Que nem eu vejo o TikTok. O povo fazendo uns negócios mal. Nos paranauê. Tudo errado. Agora é complicado. Porque quando fica um marretão versus duas pessoas, o negócio fica tenso. Maria. Vamos, Maria. Vamos, Maria. Boa, Maria. Boa, Maria. A gente despistou ele, Maria. Galera, eu quero achar um PC. Bem longe daqui, sabe? Bem longe. Nossa, agora a gente estrelou. Agora a gente arrasou. Tá, vamos ver um PC. Onde é que pode ter um PC aqui, galera? Aqui tem cara de T, gente. Eu não sei porque. Eu estou sentindo que aqui tem. Ou não, né? Isso aqui não é? Ó, tem uma escadinha aqui. Uou. Gente, eu nem sei onde é que eu estou. Eu só estou indo, sabe? Eu só estou explorando o mapa. Meu Deus. Tá. Essa partida a gente não vai conseguir ganhar, talvez. Mas eu ainda estou com esperanças. Porque... Ai, esse negócio sempre me assusta. Mas pelo menos a gente explorou o mapa, né? Mas vamos lá. Anda. Não desisti. Nem tudo está perdido. Tá. Eu já passei por aqui hoje. Isso eu tenho certeza. Esse PC já foi. Ah, tá. Aqui é o lugar perigoso, né? Que é o meio. Isso aqui é uma porta? Ah, não. Aqui já acabou o mapa. Ai, a Maria está aqui também. Ah, a Maria raqueou um PC, pelo menos. Bora lá achar outro. Aqui lá a gente não terminou. Então a gente vai ter que achar outro. Achei, galera. Aqui, ó. No boliche. Nossa, eu tinha passado aqui aquela hora. Como é que eu não vi? Ok. Bora lá, gente. É só eu não errar e me concentrar para não ser pega. Só isso que eu preciso. Mais nada. Ai, lá vem a Maria. Ai, tomara que ela não entre quando estiver no negocinho. Boa, Maria. A gente vai sobreviver. A gente vai conseguir. Não erra, Maria. Já era. Corre, Maria. Corre. Só corre, Maria. Deus, Deus, Deus. Como é que ele abriu? A porta estava fechada. A porta estava trancada. The Portas Locked. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Vai, Natasha. Vai, Natasha. Ai, momentos de tensão, galera. Momentos de tensão. Achei outro PC aqui. Olha que maravilha. Ai, galera. Maria, sai daqui, Maria. Sai daqui. Ai, galera. Eu dei um drible. Eu dei um drible. Eu dei um drible. Eu dei um drible. Aqui. Fechei. Não, ele está aqui ainda, gente. Eu vou me esconder. Eu vou me esconder. Eu não sou de me esconder no marretão, mas eu estou com medo. Eu estou com muito medo. Ai, galera. Vamos lá. Dois PC. Eu não faço nem ideia onde é que seja a saída disso aqui. Não, a Maria. Não, Maria. Luísa. Agora a gente se complicou. Pera. Não. Não, Maria. Eu tentei. Eu tentei, mas eu acho que esse é o meu fim. Olha, tem até umas sinucas aqui, gente, que eu não tinha reparado. Tem uns bonecos. É, acabou, gente. Não rolou. Não rolou pra mim nessa partida. Nossa, foi difícil, hein? Mas conhecemos o mapa. Mas bora lá, mais uma. E agora, eu quero ser marretão, porque eu quero testar minha marreta. Então, vamos lá. E olha só quem é a fera. Ai, gente, vamos lá. Estou tão ansiosa pra testar essa nova marreta. Faz tempo que eu não compro uma nova marreta. Então, vamos lá. O mapa é o do aeroporto. E eu vi bastante gente falando que mudou. E eu já estou vendo porque não tinha isso aqui, né? Eu acho que não. Então, eu vou começar a reparar nas coisas que mudaram aqui do mapa do aeroporto, né? Que falaram que atualizou bastante. E, gente, olha isso. Deixa eu ficar parada no lugar escuro. Olha! Eu brilho colorido, gente. Eu sou uma festa. Na taxa testuda. Ok, vamos lá, gente. Bora lá procurar o pessoal. Dá uma olhada aqui no mapa. Gente, o pior é que minha memória é tão ruim que eu não me lembro direito das coisas. Mas tá diferente. Eu consigo reparar que tá diferente. Agora, o que exatamente eu não sei dizer. Aqui não tinha esse bagulho de mala. É, não tinha essas cadeirinhas, não. Tá, mas vou parar de reparar e vou me concentrar em achar esse pessoal. E alguém já errou ali, não é mesmo? Cadê? Cadê? Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô sentindo o cheiro. A pessoa não está muito longe daqui, não. Ninguém me engana. Bora lá, vamos descer aqui. Não tem ninguém. É um estranho. Suspeito, hein? Suspeito. Não, a pessoa não voltou. A pessoa hackeou aqui e se mandou. Tá, vamos ver aqui essas salinhas. Se tem alguma coisa. Alguém por aqui. Gente, pessoal. Ah, Nico. Oi, Nico. Tudo bom? Estava hackeando aí, né, Nico? Pois, a sua hora é de ficar no meu potinho. Deixa eu fechar essa porta aqui, né? Porque eu não quero ninguém vindo aqui salvar. Eu sinto que eu vi uma pessoa ali. Ah, eu vi. Eu vi. Eu vi, meu amigo. Eu vi. Cadê? Cadê? Ali. Ui! Não, eu não acredito que não marretou. Aqui, ó. Aqui. Ah, não marreta. Nossa, fiquei lerda. Calma. Calma. Pra onde que ela foi? Gente, eu vou encontrar ela. Não vai ser agora, mas eu vou encontrar ela. É sobre isso. Ai, gente. Olha, pelo menos pelo que eu vi aqui, a marreta é boa. Tipo, ela não é ruim, não. Cadê, gente? Meu Deus, eu gastei meu negócio à toa. O menino me dando olá. Gente, ele é muito pró. Eu sou muito pró ou eu sou muito lerda. Resumo da história. Eu sabia que eu ia te encontrar por aqui. Aqui. O quê? Não marretou? Ah, fi. Não, gente. Eu fico revoltada. Pelo menos pelo que eu vi aqui, a marreta é boa. Tipo, ela não é ruim, não. O quê? Nossa, o tanto de gente tava o mundo inteiro nessa sala. Eu vou voltar lá embaixo. Porque eu sinto que eles estão voltando lá embaixo, gente. O meu instinto de marretão não engana. Engana sim. Engana, engana muito. Gente do céu, cadê esse pessoal? Aqui já hackearam, não adianta nem olhar. Aqui. Aqui. Marretei. Marretei uma. Como é que é o nome da Bebele? E tem alguém por aqui, hein? Tem um monte de gente aqui. Só deixa eu prender minha amiga, que eu já dou um oi pra vocês. Péu. Péu. Você vai comigo. Podem até soltar a outra, mas você vai comigo. Calma. Calma. Calma, gente. Eu vou ter que dar uma marretada aqui em todo mundo. É isso mesmo? Ai, meu Deus. Vai começar a ficar num tiro e bota do potinho isso aqui? Oh. Calma. Calma. Eu não tô guardando o caixão, não. Aqui, minha amiga, tá coisada ainda. Gente, eu vou ter que ir pra outro canto. Porque isso aqui não vai dar certo. Não vai dar nada certo. Ai, meu Deus. Eu preciso chegar no potinho logo. Vai. Foi. Calma. Eu sinto que tem alguém vindo. Eu sinto. Eu estou aqui. Pronto. Anda. Vamos lá. Gente, tá difícil essa partida. Tá difícil falar pra vocês que está difícil. Vamos colocar aqui. Já tá vindo outro lá, né, gente? Porque ele é rápido. Tô te vendo, meu amigo? Eu tô te vendo. Vem, 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 vem. Aqui não adianta fugir de mim, não. Você vai pro pote, sim. Gente, ele é muito bom do marretão. Eu não tô aceitando isso aqui, não. Ok. O quê? Já abriram as portas? Já abriram-se as portas, meus amigos. Opa. Opa. Opa, 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 opa. Eu vi você, hein. Eu vi você, hein. Aqui. Corre, Natasha. Ah. Não. Não peguei. Ai, no último segundo. Não. Não, 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 não. Ah. Não, não. Não, gente. Não é possível que essa marreta não tá funcionando, galera. Não. Não é possível. Cadê? Você vai comigo porque você é bom, entendeu? Gente, jurei que era uma pessoa, mas era um boneco de neve. Aqui. Ninguém vai sair daqui, não. Quando eu estiver aqui, pelo menos ele não vai. Gente, cadê? Eu sinto que tem gente vindo. Cadê? Eu sinto que tem alguém aqui. Tem alguém. Ele vai vir por aqui, né? Ele vai vir por aqui. Cadê? Cadê? Gente, cadê? Não sumiu. O outro sumiu. Ah, me vem aqui, ó. Diz um escapalto. Tenho certeza que essa porta tá aberta. Tá fechada. Perdi. Sumiu. Gente, eu sossego. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Lá, lá, loops. E calma, eu vou pegar vocês mais aqui pra frente. Aqui. Você vem comigo, menina Jonsenhor. Aqui, galera. Eu acho que essa porta, ele tá aberta. Meu Deus, tem uns desenhos na parede. Eu não sei o que tá acontecendo. Aqui. Deixa eu subir aqui. Opa. Opa, eu vi. Eu vi. E agora? Calma. Cadê ela? Galera. Não. Não, vem cá comigo. Marretei. Gente, essa marretei... Oxi, ela pulou aqui pra dentro. Ok, obrigada. Ok, prendi aqui. Agora, vou tá pra lá. Isabelle tá congelando. E você, meu querido? Eu estou te vendo. Ah, fechou na minha porta. Gente, eu tô jogando com gente profissional. Isso aqui não é justo com as pessoas noobs, entendeu? Isso aqui não é certo com as pessoas... As personas noobs. Ok. Marretei. Volta aqui, Nico. Nico, Nico, Nico. Cadê? Onde é que tem pote? Não tem pote aqui pra cá, não. Tá, vou ter que colocar ali onde tava a outra. Porque eu tenho certeza que ela já foi salva, né? Ai, gente, que partida. Ninguém prende, ninguém foge. Opa. Não. Você não. Nossa, gente, ele é muito rápido. Como é que eu sabia que eu ia prender outra aqui? Ah, me deu uma marretada na cara. Eu sinto que eu tô levando um olé, galera. Ok. Gente. É isso, é sobre isso. A gente vai ficar aqui nessa pra sempre. Ou eu vou aceitar a minha derrota aqui. Mas, meu Deus, a marreta não funciona. Não, gente, eu vou prender outro lugar. O negócio tá tenso aqui, galera. O negócio tá mais tenso do que vocês imaginam. Ok, alguém vai congelar. Não vai? Não acredito. Não acredito. Com risquinho de vida, quem é que foi salvo? Não, não é possível. Cadê? Cadê esse pessoal? Alguém aqui, né? Alguém salvou ele. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Não. Não, ele tá fugindo. É ele que tem um pouquinho de vida. Não. Calma, volta. Volta, volta. Ai, gente, nem pra eu passar esse buraco aqui. Volta. Não, fechou na minha cara. Fugiu. Fugiu. Fugiu todo mundo isso aqui. Uma palhaçada. Uma palhaçada. Pera, ele não fugiu ainda? Minha amiga. Então, você... Você vai ficar pra trás. Ai, ela que tá com pouca vida. Tadinha, gente. Agora eu fiquei com dó. Ok, pelo menos um eu vou levar. Pelo menos um eu vou levar comigo. Pra minha vitória. Aê, boa, gente. Três fugiram, mas eu peguei um. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa atualização do Marretão. Eu achei muito lindo, gente. Um enorme beijo a todos os inscritos e membros que jogaram aqui comigo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho